Já estão aí ou não, né? Ficaria rodando o start, agora sim. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui o que a galera ainda não chegou. Será que não abriu para todo mundo? Eu não estou sentindo nenhum aqui, deixa eu só ver se eu consigo. Vamos lá, cadê a galera? Chegando. Chegou? Algum problema? Teoricamente está aberto, teoricamente a pessoal sempre já inicia. Não sei o que aconteceu, será que abriu a sala certa? Deixa eu ver se eu fiz a coisa certa aqui, peraí. Eu acho que abri a sala errada, peraí. Vamos sair e voltar de novo. Peraí que eu te mando o link de novo. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estou vendo que vocês estão chegando. Digitem aí para mim se está tudo ok. Todos me ouvem. Aparece Vinícius Zairão, mas sou eu, Edson Martinho. A galera já estou vendo que a sala está ficando cheia. João Cunha. Boa noite, Salviano. Grande garoto. O João saiu. Nós tivemos que sair e entrar, porque acho que nós entramos em uma sala errada aqui. Eu tinha aberto a sala, não aparecia ninguém e alguma coisa estava errada. Aí, o João está voltando agora. Legal. Não é o Vinícius que está aqui. O Vinícius ainda não chegou. Ele teve um problema. Nós estamos monitorando a criatura, mas Rio de Janeiro caiu um mundo de chuva. E aí acabou energia na casa dele. Não sei se teremos o Vinícius, mas para quem... Apesar de estar escrito aqui embaixo o Vinícius Zairão, sou eu, Edson Martinho. E João Cunha, que está conosco aqui neste dia. Vinícius está monitorando. Se voltar a energia e estiver tudo tranquilo, ele volta a conversar conosco. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o primeiro web debate que a Bracopel, juntamente com seus parceiros, Mi, Ômega, Lâmbida, Sinergia e o Eletricista, o Programa Eletricista Consciente, está elaborando, está fazendo uma série que vai acontecer aí ao longo desse ano de vários web debates. Ok? Antes de... Aliás, na verdade, vou pedir para o João já dar uma boa noite e depois vou contar um pouquinho da história aqui para a gente conversar. Boa noite, João. Obrigado por estar conosco aqui. Boa noite. Vamos começar os trabalhos da Bracopel em 2019, né? Exatamente. Os trabalhos à distância, os trabalhos... Os virtuais. Não, virtual não, os web debates. É. Porque os presenciais nós já começamos, né? Já, já começamos em Belo Horizonte. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Legal. Já começamos, como o João falou. Aliás, o João estreia como diretor da Bracopel este ano, ele e o Vinícius. O João é o diretor técnico da Bracopel. Ele é o mentor desse web debate aqui que nós estamos iniciando. E, como eu disse, teremos aí uma série de web debates ao longo deste ano, de vários temas. E a ideia é justamente ter alguns especialistas, né? Para poder suportar. E vocês aí nos chats, né? E, eventualmente, a gente vai ter algumas pessoas também participando. A gente precisa acertar os detalhes aqui com relação ao sistema. Mas vamos ter outros... Outras pessoas participando também. E a ideia é pelo chat vocês fazerem perguntas, vocês comentarem sobre o tema. e discutir mesmo. Nós temos aí um tempo para conversar. O pessoal que já falou boa noite, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat de onde vocês estão nos ouvindo e assistindo, né? Para que a gente tenha uma ideia das pessoas e de onde nós estamos. Nesse momento, temos 114 pessoas na sala. Já é um bom número. Mas queremos chegar a 200 pessoas. Então, por favor, vamos colocando aqui. Sérgio, boa noite. Edmilson Lândes, lá de São João do Miriti. Carlos Damaceno, grande garoto. Marlon, Diego da Silva. A galera toda chegando por aí. Kleber Tristão. Milton Ribeiro. Todos os colegas que estão sempre nos prestigiando. E mais alguns que também vêm nos prestigiar sempre. Legal, Frederic Fred. Carlos lá do Rio. Legal. Sempre conosco aqui. Reinaldo lá de Pauline, aqui perto de mim. Estou sem acesso, Lucas. Você está sem acesso aqui. A áudio ou vídeo. Não sei quem vem hoje. Sou eu mesmo. O Roberto Pagel. Hoje tem eu e João Cunha. Apesar de vocês verem o meu nome aqui, Vinícius Zairão. E quando eu digitar aqui, vai aparecer Vinícius Zairão. É porque nós estamos usando um sistema. que está registrado no nome do Vinícius. É o webinar de Andercy que nós estamos usando hoje. Está registrado no nome do Vinícius. E para entrar no sistema, eu tive que usar a senha dele. Então, por isso que está aparecendo o nome dele. Mas a minha cara está aqui. E vocês todos me conhecem. Ou muitos de vocês já me conhecem. Então, essa é a ideia para a gente bater um papo. Legal? Antes da gente iniciar esse web debate, algumas regras são sempre importantes. E como é o primeiro, nós também precisamos estabelecer regras para que a gente possa ter um debate bem legal. Então, o primeiro passo é que o chat é feito para que vocês interajam conosco. Eu e o João e o Vinícius, se por um acaso conseguir energia elétrica no fim do mundo que ele mora lá. Um estadinho chamado Rio de Janeiro ali. É brincadeira. Sempre consegui entrar. Ele também vai participar conosco. Deixa eu ver aqui o pessoal. O Janil está me dizendo que está tudo travado. Como é que vocês estão nos vendo aí, pessoal? Está bom? Está tranquilo? Está ruim a conexão? É só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Boa noite. Estamos sem vídeo. César da Viana Grande. Cadê Marcos Posse? Marcos Posse está me ouvindo? Está entrando? Deixa eu ver aqui, pessoal. Mas eu estou de boa aqui. Minha conexão está boa. O João está me vendo bem, tranquilo? Eu estou vendo bem. Tudo tranquilo. Não sei. Alguma coisa aqui. Alguns estão sem vídeo. Pessoal que está sem vídeo, tenta fazer uma alteração na configuração de vídeo de vocês. Porque é importante. Eventualmente, baixando a configuração de vídeo, vocês vão conseguir nos ver. Deixa eu ver qual é a configuração aqui. Os amigos que têm a mãe aí já de clicar, de repente, e saber como é que funciona para ter o acesso ao YouTube. O pessoal já sabe como é que funciona. O Edmilson, você que sabe. O Janilson, que está sempre por aí também, trabalhando. Olha os caras falando besteira. Olha os caras te enganando aí. O pessoal dizendo, quem mandou eu imitar você? Agora eu já aprendi tudo. É, está vendo? É. Quem mais? Mas eu agora estou um sessentão, então eu não preciso aprender mais nada. Deixa eu dar um reconectar aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Só um minuto. Agora estou só eu aqui, pelo menos. Nossa, aí aparece a cara do Vinícius. Aparece a cara do Vinícius, aí muda para a cara do Edson. Agora está melhor o sinal, todo mundo está me vendo aí. Deixa eu ver. Sem vídeo e sem áudio aqui. O Marcos Pós está sem vídeo e sem áudio. O Marcos Pós está sem nada. Boa noite, Sérgio. Tem mais alguém aí. Se o Marcos Pós está sem vídeo e sem áudio, como é que ele está ouvindo? Ele está só no chat? Está só no chat. Acho que agora o pessoal me achou aí, né? Parece que sim. Ah, agora sim. Agora está tudo legal. Só foi um famoso reconectar que a coisa volta na boa. Olha, o Valdo está aí também. Todo mundo está na galera boa. Está César de Rana, olha o Valdo. Estamos bons, Vinícius. Estamos bons, então, hein, galera? Boa noite. Então, boa noite, pessoal. Eu não sei se... Acho que a maioria não me escutou, né? Eu estava aqui só falando... Falando das regras importantes para a gente conduzir esse webinar na boa, ou esse webdebate, né? Que é o primeiro webdebate que nós estamos... Que a Bracopel está fazendo, de uma série de outros, né? Então, em breve, estaremos aí falando com vocês de vários temas. Inclusive, já temos o próximo marcado. E daqui a pouquinho eu conto para vocês como é que vai ser. Legal? Vamos lá. Primeira regra é principal. O chat foi feito para que a gente possa trocar informações e, principalmente, interagir conosco. Então, o primeiro passo é que o chat vai ser interessante para que vocês façam as perguntas ou comentem ou coloquem a sua opinião, já que isso é um debate, né? É importante. O César está dizendo que ele está vendo só pelo YouTube, mas a maioria já está com todo mundo na boa. Então, a partir do momento que a gente... Enquanto eles estão se apresentando, legal. Estou vendo aí que tem o pessoal de vários lugares. Mas a partir do momento que a gente começar a bater papo aqui, seria legal o pessoal diminuir as colocações, informações e tentar concentrar nas perguntas ou nos comentários, que isso é importante. Porque, senão, eu perco aqui o tamanho todo para moderar. Deixa eu ver quem é aqui que está perguntando. Auxílio Santos vai estar gravado? Sim. Esse webinar vai ser gravado e vai ser disponibilizado no Programa Eletricista Consciente, no YouTube da Bracopel e, provavelmente, no YouTube da Biomega também. A gente vai deixar disponibilizado para vocês assistirem. O bom é que, se você está participando, você está interagindo. Se você não estiver participando, você só vai ver o que a galera fez. O segundo ponto importante, lógico, esse é um bate-papo educado e técnico. Então, falar de religião, falar de política, falar de outras ofensas, eu vou tomar uma atitude de banir a pessoa. Então, por favor, não façam isso. E o terceiro ponto é, de novo, é um debate. Então, interajam, participem. Quanto mais vocês participarem, quanto mais vocês conversarem conosco, mais a gente vai ter a interação. Eu vou tentar acompanhar todo mundo aqui, lendo o que o pessoal for postando e replicando. E aí a gente vai falando. Você está falando somente de acidentes com a população? Acho que não, César. Nós estamos falando aqui. O nosso webinário hoje é justamente sobre um assunto muito importante, que é muito perguntado em vários locais que a gente vai, que é justamente sobre o laudo, a validade de um laudo, um laudo técnico, um relatório, um parecer. Então, a gente, a ideia aqui é trazer isto. Marcos Posse, declarando amor. O Vinícius está sem energia mesmo na casa dele. E por isso que ele não está aqui. E por isso que o meu nome está aqui. Ele está aqui só... Tem o amigo meu, o Paulo, lá de Sinop, que está assistindo. Olha que legal. Tem a turma de Mogi, tem a turma de Coi, do Rio Grande do Norte, Santa Rosa do Rio Grande do Olha que bacana aqui. Vamos. Tem a turma toda, hein? Estamos bem. Janilson chegou, graças a Deus. Estava aqui conversando comigo. Aqui conversando não, né? Resmungando que não estava conseguindo. Mas ele também está em Niterói, lá de São Gonçalo. A coisa é feia para aqueles lados lá também. Azemar de São Paulo, grande garoto. Então, é isso. Antes da gente começar, eu queria que o João fizesse uma explanação rápida sobre o o que é laudo, o que é relatório, o que é parecer, para que a gente entenda inicialmente o que a gente pede, que a maioria pede. Eu quero um laudo e, na verdade, tecnicamente não pode pedir um laudo. Você tem que pedir uma outra coisa. Então, eu queria que o João usasse o bom e velho Aurélio para poder explicar para nós o que é um laudo, o que é um parecer e o que é um relatório. E, a partir daí, a gente responde a pergunta que o WebDebate está fazendo hoje. O Edson agora fez que nem o Faustão, porque a gente não tinha combinado isso. Ele ia falar isso e agora ele fez que nem o Faustão. Então, tudo tem que ser ao vivo aqui. É, mas o Faustão fala o seguinte, quem é bom faz ao vivo. Hoje à tarde, o meu amigo Marcos Pós, que está aí nos assistindo, me chamou no WhatsApp e a gente conversou um pouco sobre isso. O Marcos Pós é professor de curso de perícia e essa coisa toda. E aí, ele me alertou para algumas coisas, porque o título do webinar é o prazo de validade de um laudo. Se a gente for ver lá no Aurélio, ele define parecer como, vocês estão vendo que eu estou lendo aqui, não sou doido de tentar adivinhar, de decorar, no Aurélio século XX, a opinião fundamentada sobre determinado assunto emitido por especialista. O laudo é o parecer de louvado. Louvado é um indivíduo nomeado ou escolhido para avaliar e decidir alguma demanda. E sobre ela apresentar laudo, avaliador, árbitro ou perito. Então, veja, o laudo é sempre emitido por um perito, é judicial, porque ele é emitido por um louvado. Então, veja, quando a gente escreve laudo, estou fazendo um laudo, na realidade, a gente está cometendo um erro de terminologia, nós estamos fazendo um parecer. O parecer é uma opinião fundamentada de determinado assunto emitido por um especialista. E aí, é o que eu falei para o Edson, essa parte de terminologia termina aqui e a gente entra para o que tem que ser. Quando a gente vai fazer um trabalho, por exemplo, que a gente chama de emitir um laudo, e que não é exatamente isso, o mais importante é o relatório. Que aí você fez um ensaio, você fez uma inspeção. E eu sempre falo o seguinte, gente. Tem uma definição que é internacional do sistema ISO e ESC sobre uma avaliação de conformidade. A avaliação de conformidade tem cinco modalidades. Certificação, inspeção, declaração do fornecedor, etiquetagem e ensaio. Normalmente, a gente faz uma inspeção. Você passa, faz uma inspeção sobre o sistema de aterramento, sobre o SPDA, sobre uma instalação, se está de acordo com a NR10 ou não, e emite o que nós fazemos, escrevemos de forma equivocada, um laudo, ou seja, uma conclusão, que é a conclusão do relatório, sobre isso. Uma inspeção é uma fotografia. Ela é um ponto e acabou. Uma certificação é como se fosse um filme. É criada uma série de mecanismos para garantir que aquilo que foi feito num instante ele perdure por um tempo. Então, do nosso ponto de vista de engenharia, vale muito mais a pena a gente discutir essa coisa da avaliação da conformidade, que é comparar um fato como a referência, como dizia, como disse uma vez, o Tomazelli da Fundação Gonzolini, que a avaliação de conformidade é comparar um fato com uma referência. O fato, para nós, é a instalação e a referência é a norma. E a gente faz e emite um relatório. E no relatório vai a conclusão. Então, mais ou menos, eu já falei, inclusive, o prazo de validade. Então, aí tem uma introdução para a gente começar a discutir a questão do se tem sentido em falar prazo de validade ou não. Sim, sim. Inclusive, o João Álvaro Jota aqui já fez um comentário aqui. Lembrando que o laudo não é aval de que as instalações estão funcionando corretamente. E sim, o laudo atesta as não conformidades de uma instalação. Então, só complementando o que o João falou, o laudo precisa ser feito a pedido de um juiz ou de alguém que tenha o lado jurídico da história e vai ser feito por um peito. Nós temos por... Nós temos o hábito, ou melhor, o mercado tem o hábito de pedir um relatório ou um parecer e dizer, eu quero um laudo. Me manda um laudo. Quanto custa um laudo? Como é que você cobra para fazer um laudo da minha instalação elétrica? Aí, na verdade, o que ele quer é um parecer, ou quer um relatório técnico. E aí sim, João, o João Álvaro, que comenta ali, aí sim, ele vai trazer as não conformidades, porque ele é um documento informando das comparações, como o João disse. E o laudo, eu não sei se ficou claro na hora que o João expressou o que está escrito lá no Aurélio, o laudo tem que ser conclusivo. Ele tem que dizer está bom ou está ruim, não funciona ou funciona, então sempre com essa modificação. Deixa eu ver aqui. Só interessa laudo certo, Antônio Bezerra. Antônio Bezerra perguntou cadê o eletricista consciente, o eletricista consciente está aqui, junto conosco, tá? A Bracopel, está eletricista consciente, e está os parceiros aqui, a Lâmida e a Miômica, e a sinergia que fugiu aí, do Vinícius, que teve um problema de água, de laudo. Lá, só fazer um parecer, mas o parecer do Vinícius é que ele está sem energia, nesse momento. O João fala, você ia falar alguma coisa? Porque o João Álvaro comenta ainda, o tema laudo tem sido um motivo, uma grande discussão, devido à ideia de que lei que o engenheiro, ah, tá, a ideia de lei que o engenheiro Roberto Lima está propondo. Eu não sei se você está a pá, João, é aquele engenheiro que está propondo uma proposta de lei, na verdade, começa com um documento que depois de duas mil assinaturas vira alguma coisa para virar um projeto de lei, para despertar interesse. A ideia é que toda a instalação elétrica tenha um documento sendo, sendo, confirmando que a instalação elétrica está correta ou dentro das normas. nesse caso, teoricamente, não seria um laudo, e sim um parecer. Eu sou meio descrente com essas coisas. muito do poder público, essas coisas, eu sou um pouco meio descrente com isso. Dá a noção de cartório. Então, é evidente que, como o Cruz falou aqui, o Marcos Posse falou, veja, o laudo é um pedido do do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, sobre uma determinada coisa que um perito, um perito juramentado, um perito oficial vai emitir. Eu acho que a gente devia levar a coisa para um outro lado, que é a avaliação da conformidade. Veja, é isso que vai resolver. Toda vez, é evidente que a gente, de uma certa forma, a gente está na mão do Estado, por causa dos regulamentos e tudo, mas o que nós vamos fazer é uma avaliação de conformidade. Então, quando a gente vai verificar se uma instalação elétrica está de acordo com o NBR 5410, eu prefiro muito mais tratar esse assunto pelo viés da avaliação de conformidade do que pelo viés do laudo, do coisa, porque isso é uma questão, eu não sou perito, eu não tenho, e a grande maioria do pessoal que está aqui não é perito. Então, eu vejo muito mais a coisa assim, o relatório ele sai de uma inspeção, a inspeção só vale para aquele momento, ela não vale para o fim, a partir do momento que você virou as costas e o cara mudou o sistema, eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu sempre falo o seguinte, gente, se vamos, ou aí, isso que a gente chama de laudo, tiver validade, como o pessoal fazia antes, o laudo de aterramento tem validade de não sei quantos anos, o laudo, para resolver o problema do colesterol, eu como um pouquinho de isopor uma semana, vou lá, faço um exame de sangue e depois posso comer, não, o exame do colesterol, que é uma inspeção, é uma inspeção, não é uma certificação, tá, para ser uma certificação, ele teria que garantir tudo que eu vou comer e montar todo um esquema, tal, então, veja, é uma inspeção naquele momento e só vale, só reflete a situação naquele momento, quando que a inspeção é usada, a inspeção é usada numa avaliação de conformidade aonde o custo é menor, se você falar, vamos fazer a certificação de NR10 de uma empresa, quer dizer que você tem que garantir que a todo momento ela está cumprindo a NR10, então, você faz uma inspeção, faz outra inspeção e gera um procedimento de trabalho entre uma e outra, então, toda alteração tem que ser auditada, você cria lá, tipo um ISO 9000, isso ficaria muito caro, então, para garantir a segurança e ser viável, a gente fala de inspeção das instalações elétricas e aí, tem gente que fala do laudo, seja lá como for, eu prefiro tratar da avaliação de conformidade das instalações elétricas, o valor disso para ser viável no mundo inteiro é 50 dólares, então, veja, nós precisamos criar uma metodologia, uma coisa que vê só naquele ponto, ele não garante o meio do caminho, ele não garante nada, só garante aquele ponto, com isso, você consegue melhorar um pouco a segurança, então, esse é o objetivo da coisa, então, a validade é instantânea, é simplesmente para melhorar a segurança, essa é a visão da inspeção, eu prefiro sempre entrar no viés da avaliação de conformidade de que não vier de chamar laudo para descer e coisa assim. O Paulo César da USP, o Hélio Druzian, aqui de Salto, inclusive, da Associação de Engenheiros aqui, os dois comentam sobre o corpo de bombeiros do Estado de São Paulo exige para a emissão do ABCB um laudo de análise de risco de PDA e a IT41 emitida para a engenheira eletricista, e o Druzian pergunta, bom, o tal do laudo para o anexo R, o anexo 1, o anexo A da IT41, ele não é um laudo, ele é um parecer, apesar de ser solicitado pelo corpo de bombeiros, não necessariamente, mas quem faz é um engenheiro eletricista pura e simplesmente, então, o que ele faz é um parecer ou um relatório, inclusive, assinando, dizendo que ele fez a avaliação ou a inspeção naquele momento e a partir daí, ele, com aquela visão do momento, ele fez a, ele constatou naquele dia, naquele horário, que a instalação estava de acordo e a partir daí, ele também, ele não se responsabiliza mais, né, então, isso é importante, o Carlos da Maceia está falando aqui, me enviaram três fotos e pediram para fazer um laudo do serviço que foi feito, olhei a foto e tinha muita coisa errada, disse que não existe assinar nada por foto, teria que ir ao local para olhar as normas e, na verdade, também, Carlos, você não ia fazer um laudo, você ia fazer um parecer ou um documento, na verdade, um relatório, inclusive, né, que é mais perto disso, né, o Reginaldo pergunta, fala uma coisa interessante, acho que um laudo tem validade ad eterno, a menos que ele seja desmontado em algum momento, esse é o outro lado do laudo ou do relatório ou do parecer, Reginaldo, exatamente, né, porque a fotografia, se você não envelhecer, se você não mudar de roupa, se você não tomar banho, se não fizer nada, é a mesma cara, então, você tira a foto e fica lá, enquanto você estiver assim, ele é igualzinho o documento que você emitiu, né, a partir do momento que você se mexeu, que você fez alguma coisa, ou alguém mexeu, trocou de camisa, aí a tua fotografia deixa de ser a realidade, então, ele pode ser, ter uma validade longa, ter uma validade não, ter uma veracidade longa, nesse caso, ele não é validade, porque você não define validade, né, a veracidade dele, se ninguém mexeu, se ninguém fez nada, se o sistema estava ok, não foi, não teve nenhuma intervenção, ele continua valendo, porque é a fotografia que você teve, mas se você mexeu, se teve alguma intervenção, ele deixa de ser verdade, então, por isso que a gente diz que o laudo é a fotografia e é, tem a validade até eu virar as costas, né, porque a partir do momento que eu vi as costas, e nós sabemos que no Brasil os zéfaisca são terríveis, né, o João Álvaro que fala que, discordando do Cruz, laudo não é tão somente objeto de uma demanda judicial, deixa eu ver se alguém mais falou, quem é apto a emitir um laudo, Gustavo, nós vamos voltar nessa história do João Álvaro aqui, mas quem é apto a emitir um laudo, João? Quem é apto a emitir um laudo? Um perito, bom, um designado pelo juiz, como está, está na definição, né, tem uma lei, tem uma atribuição do CREIA, parece, que precisa de diplomas de curso superior, alguma coisa assim, para emitir um laudo. É uma atribuição. eu quero ver se eu consigo trazer você para falar, você tem microfone aí fácil? Só me responde aí, que eu quero ver, vou tentar uma, vou tentar trazer ele aqui para a discussão, eu vou fazer, já vou fazer o teste com ele, inclusive, deixa eu ver se ele me responde aqui, se ele estiver me ouvindo, e se ele estiver importante aí, vamos ver, se ele responder, eu vou tentar ver mais alguma coisa que o pessoal comentou, então, voltando lá, aqui está lá, ele já está falando, mas eu quero ver se ele consegue voltar isso. Deixa eu ver onde eu estava lá, no, no Kleber, nesse conceito, então, o parecer, o relatório não tem validade jurídica. Acho que não é assim, né, João? mesmo o parecer ou o relatório tem validade jurídica, aqui não foi feito a pedido de um juiz, ou seja, mas tem uma coisa assim, eu acho que é importante. Ele serve como um documento, qualquer coisa serve como um documento para um processo jurídico. Veja, hoje em dia, o pessoal está usando conversa de WhatsApp, postagem em rede social, tudo como um argumento jurídico. Então, eu não vejo por que um parecer não possa ser usado como um argumento jurídico. O José Pereira fala aqui, quando ocorre uma queima de equipamento, eletrodoméstico, a concessionária pede a reclamação, aceita a reclamação para fazer o ressaltimento, e eles chamam de um documento, eles chamam que aquele documento é laudo. O José Pereira é exatamente o que a gente falou, todo mundo chama de laudo o que não é laudo. Então, esse foi um dos grandes motivos. A chamada do quanto vale o laudo era para que vocês viessem. Aqui nós estamos discutindo a história de laudo, o que é laudo, o que é parecer, que na verdade, raramente se emite um laudo a não ser a medida do juiz. Então, a maioria faz o relatório ou o parecer. O Milton fala, o laudo pericial é o relato do técnico ou especialista designado para avaliar determinada situação que está dentro de seus conhecimentos. O laudo é a tradução das impressões captadas pelo técnico ou especialista em torno do fato litigioso, por meio de conhecimento especialista, especialista em quem o examinou. Foi buscar no Wikipedia, isso aí. Posso responder, João? Você já viu aí? Não, ele não respondeu se acelerar, ele escreveu aqui, mas não respondeu se ele tem o microfone para entrar, não? Posso, você tem o microfone, fala para mim que eu tento te promover aqui a faladora aqui também. Eu não sei se dá, porque eu entrei aqui no sistema e tem um clique aqui que diz assim, invite a presenter. Então, vamos ver se eu consigo trazer você. Se você falar que está com microfone aí, eu tento trazer você, se não... Deixa eu... Eu estou aqui, o legal disso, o bom desse web debate é que vai ser um bom debate. O segundo problema é que a gente tem que voltar lá atrás, porque vai responder o pessoal. E aí, você tem que ir lá atrás buscar o que o pessoal falou. Deixa eu ver aqui. Antônio José, nós já temos leis, normas, o que precisamos é uma classe de profissionais unidas. Isso é verdade. Paulo César, os produtos elétricos possuem certificado e conformidade dentro do prazo de validade. Isso também é fato. O Marcos posso falar, avaliação da conformidade ou relatório, ele tinha colocado. O Gustavo tinha perguntado quem está apto a emitir um log elétrico, a gente já respondeu. É técnico e não atribui responsabilidade ao profissional emitente. Mas o log... Ele tem que aprender... Está parecendo o Vinícius escrevendo. Escreve duas palavras e dá um enter. Ele começa a escrever e você tem que caçar aqui o posse. Ele começou lá. A avaliação da conformidade ou relatório é técnico e não atribui responsabilidade ao profissional emitente. Mas o laudo, ou parecido, emite um juízo de valor profissional que coloca alguém na cadeia. Então tá. O Carlos está falando que ele é bem chato. Esforço que eu consegui para tornar um técnico legal. O João está falando aqui, né? Nunca tinha tentado sobre essa história de diferença entre laudo e parecer. João, não foi só você, não. Por muito tempo, nós todos erramos isso. Eu só percebi esse erro também quando eu fui montar uma apresentação sobre o tema e aí a gente descobriu, né? Então, o Roberto Paixão fala o eletricista ou eletrotécnico vai num determinado local, faz uma avaliação, emite um papel dizendo o que está certo e o que está errado. Que valor tem isso juridicamente? Sabe responder, João? Aquilo que eu falei. se uma mensagem do WhatsApp hoje serve como prova, serve como argumento, se uma postagem no Facebook serve como argumento, por que um documento desse não serviria como argumento? O grande problema aí é ficar na caracterização do que que é uma coisa, o que que é outra e tal. O laudo é por algumas pessoas, normalmente perito, juiz e coisa assim, e que o juiz, que é o mais comum, né? Mas outros também, como o Marcos Posse colocou aí, que sejam órgãos oficiais, ou do executivo, ou do legislativo, podem solicitar o laudo. Então, eu particularmente acho que o mais importante para a gente discutir e ver não é tanto ficar na preocupação do laudo e coisa, mas o como fazer isso. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Tem aqui o... Quer ver? O... O que falou da 5419. É, é um negócio interessante. Eu não cheguei lá ainda. Deixa eu ver quem foi que falou da 5419. é... Eu estou... É que isso aqui... A gente está... Como é o primeiro, pessoal, nós estamos entendendo aqui como funciona, né? Então... É, e nem sempre é muito fácil achar essas coisas aqui, mas... É um perito. Teve alguém que falou do caso da inspeção da 5419. Isso é um negócio interessante. se é laudo, se é... É... Se isso é um parecer. O importante é a 5419 ela estabelece um... A inspeção temporária. Alguém tem que fazer... Ah, está aqui. O Reinaldo Fedado. Seja laudo ou parecer ou outro nome, a 5419 estabelece prazos de inspeção. Eu vejo muito mais importante essa coisa de olha, tem uma inspeção e a inspeção tem um relatório. Porque isso é o trabalho de todos nós. O caso do laudo que eu sei aqui é o Marcos Posse que é perito de juiz. Pode ter outro que eu não sei aqui, que está aqui, que também é perito e que vai fazer o laudo. nós vamos fazer no máximo um parecer. Então, é esse aspecto que eu acho até mais relevante pra gente discutir. Então, o caso da 5419 que já tem a periodicidade, o caso da NR10 que fala que a periodicidade é de acordo com a empresa, da empresa vai fazer a definição. Então, isso é mais importante. E a própria NR10 que fala que a avaliação tem que ser tanto menos, período menor quanto maior a complexidade da instalação e assim por diante. Então, eu acho que é muito mais relevante. Ah, o Marcos Posta está falando aí que ele está sem energia, eu acho que o Rick está todo sem energia, porque o Marcos Posta mora pro canto, o Vinícius mora pro outro e estão os dois sem energia, ele está falando pelo celular. Então, se tivesse condição eu ia testar alguém, mas nós vamos chegar lá. Agora, eu já estou te avisando, eu não falei nada e estava esperando. se ela aceitasse, eu ia dar na orelha dele, porque eu convidei ela à tarde e ele não aceitou. Ele não respondeu, eu ia dar na orelha dele aqui. Aí o trem ia ficar feio aqui pro lado dele. Eu não posso falar nada, eu estou mexendo um monte aqui, tá? É, eu convidei ela. Pera que não acabe energia aqui também, porque aqui não é comum, mas sabe-se lá, né? Uma coisa interessante só pra gente... Fala, fala, termina, só concluir. Eu acho que essa coisa, até o CERGO colocou aqui, mas a 5419 estabelece regras pra fazer a inspeção. Então, veja, a inspeção, que é uma avaliação de conformidade, ela é feita, é uma fotografia e é baseado numa referência. Sim. Que é a comparação das duas. Que é uma inspeção e uma avaliação de conformidade. Não, e mesmo... mesmo na 5419, quando você emite um documento, né, dizendo que você fez uma avaliação, ele é pontual, ou seja, você virou as costas, o cara foi lá e cortou o cabo, acabou, perdeu. Acabou. Então, é sempre essa condição. O Edmilson pergunta se eletrotécnico pode emitir algum parecer de forma legal, e eu vi aqui o Posse respondendo, somente pode emitir laudo pelo CREA-CONF e a profissionais de nível superior. Mas parecer, eu acho que pode, dependendo dentro das suas atribuições, eu acho que não tem problema. Caramba, está chovendo um mundo aqui. Eu preciso ver também se não vai acabar a energia. Mas se acabar a energia, a gente já respondeu a pergunta, hoje é só o resto, a gente está tentando responder a pergunta do Web Debate, agora vamos tentar trabalhar no resto. deixa eu ver o que tem mais aqui. O Sérgio falava, é uma fotografia no momento, mas alguma característica não se modifique facilmente, nem para o bem nem para o mal. E o Ariovaldo falou, definição de laudo é um parecer técnico realizado por um especialista que pode ser até um perito. Não, Ariovaldo, ele tem que ser um perito ou alguém de nome designado pelo juiz. Ou por uma juicidade, né? É, exatamente. Ou o juiz ou a autoridade. O Frederico pergunta, no caso de parecer com o efeito negativo da instalação estar desconforme, ele teria efeito de barrar uma obra ou um estabelecimento? Sim, né? Eu acho que é o principal. Se você diz que está, se você é um técnico e você está dizendo que a coisa está errada... Não, mas quem tem poder é o juiz. É, exatamente. Mas você pode usar esse documento para convencer o juiz. para solicitar o juiz do embargo. Mas o poder é do juiz, né? Sim. O José Pereira fala, isso pode se considerar laudo ou relatório. No dia 23 de dezembro, no final da tarde, ocorreu no município de Correios Novos um fenômeno natural anormal de chuva com fortes ventos que causou danos em diversos prédios e imóveis do município. Em que vento deslocou o telhado metálico de um dos imóveis levando-te em conto... Ah, piscou a energia aqui. Ah, meu Deus. Espero que a gente esteja. Bom, pessoal, vamos lá. Se der algum problema... Não vai ser o debate de um só. É, exatamente. Espero que você tenha que não saia. Porque eu estou com você em geral, mas acho que dá sim. Acreditamos que ocorreu falha nos equipamentos de proteção recomendados. Foi feito teste de continuidade dados terminais, os equipamentos foram contratados que todos eles estão danificados. concluindo, portanto, que o motivo da queima de equipamentos foi a grande variação de tensão da alimentação dos mesmos, por um tempo superior. Ele perguntou se o relatório é laudo. Isso é um relatório ou um parecer, José Pereira? Porque você não foi nomeado para fazer essa avaliação. Deixa eu ver o que mais aqui. Estão um pouco flogando o chat o que é isso aqui. Inspeção, senhor, está ok, nós já vimos lá. A minha pergunta é até onde vai a responsabilidade do profissional que executa a obra, mesmo não sendo perito. Se ele executou a obra, ele assumiu o que ele conhece e sabe fazer execução. Então, teoricamente, ele tem 100% de responsabilidade. Aliás, Código... Lei de Introdução ao Código Civil, se não me engano, diz o seguinte, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, se você se propôs a fazer uma execução, você assume que você conhece. Então, você não pode chegar no juiz e dizer, ah, eu não sabia que a instalação elétrica tinha que ser feita de acordo com a norma 5410. Problema seu, meu cara. Então, não tem jeito. acho que o Sérgio já respondeu, toda alteração deve ser incorporada ao projeto do SPTA. Justamente, essa é a importância do laudo. Ok, ok. No caso do relatório aparecer, quais itens que não podem deixar de constar de acordo com a norma? Carlos, eu não sei, eu acho que qualquer relatório aparecer, tudo depende do que, qual é o objetivo. Se você tem um objetivo, por exemplo, da INT41 em São Paulo, é fazer uma avaliação em alguns pontos. Se você está fazendo uma avaliação da conformidade de acordo com a proposta Portaria 51 do Inmetro, já é fazer uma avaliação de conformidade. Então, não tem o que pode deixar e o que não pode. O que você tem que fazer é o que foi designado. Se você vai fazer uma perícia de uma instalação de uma tomada, a instalação da tomada, ou perícia, não, desculpa, um parecer da instalação da tomada, você vai ter que verificar esses detalhes. Então, eu acho que é por aí. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que definir que tem que ser tal coisa, não tem. No caso da 5410, ela traz uma série de itens que você deve apresentar ou deveria apresentar ao final de um projeto elétrico, como planta, blá, 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 blá. Mas isso não tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, que é um relatório aparecendo, tá? O Evaldo está discordando, desculpe, mas essa não é a definição de laudo, não há definição, na definição não aparece juiz, estão particularizando uma situação, não é juiz, a gente disse que é autoridade. É poder público. É poder público. Pode ser o executivo, o judiciário, ou o legislativo. O Marcos possa escrever isso aí. Pode ser o executivo, só que se a gente começar a falar muito genérico, o trem fica enroscado. Então, o mais que é o juiz. É o juiz. Então, por isso nós estamos falando juiz, mas é o poder público. Inclusive, o Marcos pode escrever que o bombeiro como poder público ele pode solicitar um laudo. Veja, o bombeiro, quando ele emite um documento, esse documento do bombeiro é regulamento, ele não é norma. A ideia do corpo de bombeiro é regulamento, ela é obrigatória, ela está acima da norma. Por quê? Porque o bombeiro é uma autoridade. O bombeiro faz parte da polícia militar, ele é governo, então ele é autoridade. Se ele é autoridade, ele determina as coisas de forma obrigatória, ou seja, é um regulamento. Perfeito. Então, o Auro tem razão, a gente, só que a gente usa a palavra juiz porque é o caso mais comum. É onde vai ter judicial, mas pode ser lá para a Câmara dos Deputados, pode ser para o governo federal, numa certa instância lá, alguma coisa assim, ou estadual, municipal. Inclusive, a gente fala juiz porque no final de tudo vai bater no juiz, não vai ter jeito. Vai bater no Supremo, hoje em dia, tudo vai para o Supremo, não tem? A gente vai recorrendo até a última instância. O Reginaldo, 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 diz o seguinte, o técnico pode emitir laudo sim. O novo Código Civil de 2015 passou a emitir essa possibilidade antes somente profissional com graduação. Se ele disse, essa não discuto porque eu não tenho conhecimento desse assunto. Em obras públicas, a pessoa constatando falha técnica pode denunciar a ouvidoria competente? Não só pode, como deve. Aliás, não precisa nem, eu acho que a gente precisa começar a discutir mais ou denunciar mais esse tipo de coisa. Eu estive participando na semana passada de um debate organizado pelo pessoal da área de segurança do trabalho aqui em São Paulo, com várias entidades participando. E é lógico, na área de segurança do trabalho, a única que falava de elétrica era para Coppel, porque o resto é tudo de todos os segmentos menos eletricidade. E a ideia era que cada entidade apresentasse dois, três gargalos para melhorar a segurança do trabalho, propriamente dito. E uma coisa que eu coloquei e que venho colocando isso há anos, nós precisamos parar com a cartolização do Brasil. Tudo precisa de um documento assinado por alguém. Mas quem é que precisa desse documento assinado por alguém? O dono da empresa para entregar para o advogado para livrar a cara do dono da empresa. Então é só isso que eles querem. Ninguém está preocupado com a segurança, com o assunto, tudo. O cara quer um papel, porque se der alguma besteira, opa, está vendo aqui, esse fulano assinou, ele é o culpado, e nós estamos livrando a cara do nosso cliente, que é quem está pagando a conta dele. E aí, exatamente isso, nós precisamos mudar esse mundo. E o mundo da segurança do trabalho está fazendo muito disso. Está querendo o papel, está querendo o documento assinado por alguém. Então, já comentei em outras oportunidades aqui nos webinars sobre essa necessidade. Então, isso é um ponto que a gente precisa mudar. Deixa eu ver aqui. O Cruz fala, nos meus relatórios de avaliação de conformidade, cito além das avaliações técnicas para o Bendito, uma série de outras informações. Por exemplo, objetivo, normas, classificação de influências externas, escopo, metodologia, conclusões, entre outras. É assim que tem que ser feito mesmo. Cruz. Então, César, aqui o César falou, uma empresa pode solucionar um laudo técnico para nortear uma demanda legal, por exemplo. Aí entra de novo, Marcos, posso me ajudar aí? Ela pode, solicitar um parecer. Então, eu também entendo que ele pode solicitar um parecer ou um relatório, mas não um laudo técnico, porque o laudo tem que ser, tem que vir aí de um poder público. Então, uma empresa, a não ser que seja uma empresa pública, que também não sei se teria esse poder, acho que não pode. Tá. um engenheiro pode emitir um parecer técnico sobre um determinado equipamento. Isso sim. O que pode dizer dos laudos emitidos pelo CREA, já que o CREA é uma entidade não é habilitado ou capacitado, nunca viu CREA na cadeira de uma faculdade. O CREA é composto por profissionais que participaram da faculdade. O CREA não vai na faculdade, mas quem constitui ele são profissionais que participaram da faculdade, assim como a Abracopel. A Abracopel não é uma entidade que vai para a faculdade, mas eu, o João, o Vinícius, alguns dos profissionais que estão ali, fomos à faculdade. Então, esse seu comentário, eu acho que é, ele tem, eu entendi que o CREA, agora, o CREA emitir laudo, eu não sei se o CREA por ser uma, emitir não, mas solicitar por ser uma autarquia, eu não sei qual é a relação qual é a relação no caso de ser autarquia, se ele é considerado poder público, não sei se consegue. O Marcos, posso já responder ao César, é parecer César, não é laudo, tá? Então, importante aí reforçar isso. O Roberto Biagio mandou uma deliberação dos técnicos, eu abri aqui, realmente, está aqui que o técnico pode emitir laudos, projetos, instalação, manutenção, ensaio, está aqui. o CREA fala que não, mas agora ele está vinculado mais ao CREA, quem define é o conselho dos técnicos, e o técnico pode emitir. Sim, aí, por definição deles, agora precisa ver se a definição do... Aquela história que vai começar igualzinho dos arquitetos e vai discutir, né? Ele não pode, 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 ninguém pode... O CREA não pode mais legislar sobre o técnico. Ele pode... Para mim, está... Ele pode discutir na justiça se pode ou não, mas aí é o... porque ele vai dividir ao juiz, né? É legal. O Sérgio fala, lauda é qualquer texto que contém um parecer técnico, uma opinião especializada sobre um determinado assunto, laudo médico. Diferente, Sérgio. Laudo, de novo, é um documento para ser emitido, tem que ser solicitado pelo poder público. Ele é emitido como um parecer técnico, mas ele tem que ser conclusivo, né? também é uma questão. Tem esse lado do laudo médico? Eu achei isso aqui também, laudo médico, o médico dá um laudo. Aí é um negócio diferente. Esse laudo... É, mas eu não sei, Sérgio, João, em relação ao laudo médico, ele talvez não precise ser emitido por um... solicitado por um poder público ou emitido por um perito. É, o laudo médico, não. Então, mas, por outro lado, ele é... ele deve ser conclusivo também. Então, é... E a gente fala, a gente está falando de laudo médico, mas a gente não sabe, do mesmo jeito que nós pedimos laudo técnico, se eles também não estão falando, usando a palavra de forma errada. Não sabemos se o laudo médico não deveria ser um parecer médico também, né? Nós conhecemos o nosso lado deles, a gente não sabe. Então, legal, o Engenho de Segurança pode emitir um documento, um laudo, um relatório. Então, engenheiro é engenheiro, técnico também, todos podem emitir. O laudo, se for solicitado, e o parecer, sim, todo mundo pode emitir e colocar suas informações, né? Lembrando, pessoal, a gente está também indo para os finalmente aqui, e a ideia era exatamente essa, mas a ideia era responder. O primeiro passo era, o César insiste aqui em dizer que existe laudo, parecer e relatório. Depende da finalidade, e não somente por solicitação legal. César, de novo, é você, e é o que você está dizendo, é o Marcos Posse que está dizendo o contrário, é o que nós encontramos, que laudo não pode ser feito sem uma finalidade legal, ou sem uma solicitação do poder público. Então, voltamos a dizer isso. o nosso objetivo era responder a pergunta. É só o nome da coisa. Por isso que eu falo, eu acho que o nome da coisa, se é laudo, o que nós fazemos, eu, por exemplo, o que eu gosto de fazer é um relatório onde eu mostro as coisas, ponho a conclusão e ponto. Agora, se isso é laudo, se é... aí, é outro departamento. Então, a gente está muito mais preocupado em ver a palavra e em coisa do que o contexto, do que o resultado. Esse é o X da questão. Sim. Do que o conteúdo. Eu acho que... Muito mais preocupado do que o nome, do que o conteúdo. Nós vamos ter que trazer para um outro web debate aqui sobre laudo, parecer e relatório, porque aqui tem tem controvérsias e a ideia era exatamente essa, trazer esse bate-papo, mas o mais importante era responder a pergunta que nós fizemos quando nós convidamos todos para fazer o web debate, ou seja, o laudo, ele tem a validade até que se mexa no sistema que foi laudado, se esse termo existe. Então, ou seja, fez o laudo, entregou o documento, virou as costas e alguém mexeu, acabou a validade do laudo. Fez o laudo, virou as costas e aquilo lá continua igualzinho, sem ninguém mexer, o laudo é válido, ou o relatório, ou a avaliação de conformidade, ou o parecer e por aí vai. O Sérgio diz, na pericial, é relato do técnico especialista designado para avaliar determinada situação que está dentro de seus conhecimentos. O laudo é a tradução das impressões captadas pelo técnico especialista em torno do fato litigioso por meio de conhecimentos especiais de quem o examinou. Se há um fato litigioso, Sérgio, há uma demanda legal. Então, a partir daí, a definição de laudo que a gente vem trazendo é exatamente essa. O que é mais importante, por quanto tempo vale, independente de ser laudo ou parecer, exatamente isso, Azemar, foi o que nós falamos. O laudo, o parecer, o relatório ou o que você fez, o tempo que ele vale é até ser mexido, até ser alterado. Então, a partir do momento que alterou, o documento que você emitiu deixa de ser verdade. Então, a comparação é uma fotografia. Você tirou a foto e esta foto foi alterada, a pessoa com que você tirou a foto ou o local que você tirou a foto ou a paisagem foi alterada, deixa de ser válido aquela foto. Você tem um documento para fazer esse registro. E aí, a partir daí, encerra seu assunto. E se você quiser saber se está tudo ok, se alguém mexeu, tem que fazer um novo relatório, uma nova avaliação. Nós vamos ter que debater isso juridicamente. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu quero convidar o Marcos Posse para um próximo webinar, nós vamos trabalhar aí em umas datas, o César, para trazer aqui para a gente conversar e discutir isso até a hora que o sistema derrubar a gente aqui. Porque é importante a gente entender e a gente fazer. No meu entender, e no meu entender do João Cunha, pelo menos espero, eu imagino que sim, o nome laudo é algo que tem uma demanda jurídica. E nós pedimos laudo erroneamente. As pessoas pedem laudo todos os dias, todas as horas, de forma errada. Então, esse é o meu entender, esse é o meu minha conclusão e é o que eu entendi até hoje, e a partir daí fazer um... a partir daí a discussão. O Sérgio continua, vamos lá, apesar da confusão gerada pelo uso das palavras, entendi que o laudo é um parecer, no entanto, com solicitação judicial ou dos poderes. É o que a gente entende também, Frederic. o Sérgio diz, um laudo pode habitar um litígio entre duas partes em que exista uma demanda judicial. Pronto, Sérgio, também de novo. O que você está dizendo é exatamente o que nós dissemos. Tem sempre envolvido alguma coisa legal na história. De acordo com a obrigatória da IDN10, o laudo elétrico é atualmente exigido no Brasil por diversas instâncias do poder público, por certificadoras e por companhias de seguro para testar a conformidade das instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. O laudo elétrico só tem validade legal quando emitido por um engenheiro eletricista ou um técnico em eletrotécnica com base em inspeções, medições, realizações, blá, 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 de acordo com a NR10, de acordo com a PNT e da NR10. Jorge, não conheço esse texto oficialmente a algum lugar, mas, de novo, o laudo elétrico no meu entender nesse caso é um termo errôneo usado. Jaqueline vai lá, qual a validade do laudo uma vez solicitado e avaliada por um juiz? Jaqueline, nós falamos, o laudo ou documento, qualquer documento que você faz com base em uma avaliação pontual e em um determinado momento e que é possível mexer, ela passa a ser pontual, ou seja, naquele momento que você fez estava desse jeito, era uma fotografia. Você vai levar para o juiz, o juiz vai avaliar, e blá, blá, e você pode contestar dizendo no dia que eu estive lá, no dia que eu apresentei, que eu apresentei o relatório, estava assim, só que quando eu saí alguém modificou. Então, não tem jeito. O que tem aqui? Olha o pé direito que o relógio de energia. Não entendi essa do Marcos Pots aqui. E quais atividades estamos falando? Assim podemos definir esse relatório para exaltar. Nós estamos falando de atividades na área elétrica, qualquer uma delas, atividades de área elétrica, certo? Nós não entramos no mundo da medicina ou outras coisas. Estamos falando de ereticidade, segurança, instalações elétricas, avaliação de conformidade de avaliação de conformidade, seja de uma instalação, seja de produto, seja de componentes e assim por diante. Então, dentro da área da engenharia elétrica ou do mundo da elétrica é o que nós estamos discutindo aqui. Ok? Sérgio insiste, um laudo pode servir para dirimir um conflito entre duas partes sem que exista um conflito judicial. Ok, Sérgio, é você dizendo de novo e o que a gente está lendo e procurou aqui não condiz com isso. Nós vamos voltar com esse assunto porque esse assunto é muito importante, a gente já sabia disso. Aliás, eu e o João tínhamos combinado que nem entraria nesse assunto por muito tempo, acabamos entrando e sabíamos que ia dar isso. Mas isso a gente precisa mostrar com documentos, como fez o colega aqui que falou que o técnico pode emitir laudo. Eu acho que a gente tem que trazer isso. Falar, a gente está vendo, o que nós lemos, o que nós buscamos e o que nós avaliamos não condiz com o que você está falando. E o posse, que é perito, também está dizendo que não. Então, a gente precisa trabalhar. Essa é a ideia do WebDebate. Fala, João. O César colocou uma coisa aí que eu achei interessante. de quais atividades estamos falando. Assim podemos definir se é relatório ou parecer ou laudo. Então, eu particularmente, César, eu nunca falo dessa parte relacionada com juízo e tal, porque não é uma área que eu atuo. Então, eu sempre falo mais da parte de relatório, no máximo aí um parecer, uma coisa assim que é quase que o resultado do relatório, talvez, mas eu nunca falo, por exemplo, dessa parte de laudo, porque raro eu posso ajudar um advogado ou uma parte com alguma informação técnica, mas eu não atuo nessa área judicial. Então, o que eu acho que é importante para a gente aqui é essa atividade, por exemplo, de fazer a inspeção nas instalações elétricas para ver se está conforme a 5410 ou não ou conforme a NR10 e aí conforme as normas da BNT ou não. Então, é esse tipo de coisa. Que no final, nós chamamos isso de relatório. Então, esse é o ponto que eu vejo. lá. Eu acho que foi importantíssimo, o César colocou aqui, atingimos o nosso objetivo, que era debater a ideia do Web Debate, pessoal, e só, nós estamos estreando essa modalidade na internet, online, pela Abracopel, uma demanda nossa aqui, do grupo da Abracopel. Então, nós teremos vários outros e o próximo já está marcado para o dia 12 de março, logo depois do carnaval, a hora que tiver todo mundo respirado, nós vamos falar de um outro assunto que vai dar pano para manga, que é o sistema de aterramento usado em canteiro de obra, TT ou TN. Essa aí, o Vinícius promete vir, espero que não chova nesse dia, também, ou que não acabe energia, mas nós vamos fazer isso dia 12 e já vamos marcar aqui, vamos organizar um outro sobre esse assunto de laudo, de relatório, vamos trazer algumas outras pessoas, o César, que está aqui e tem acompanhado a gente também nos eventos, nos webinars, eu quero fazer um, César, sobre a gente falar da NR10 para sistemas de instalação de fotovoltaico, que essa é extremamente importante. Então, pessoal, nós estamos dando o start aqui, foi muito importante esse bate-papo, é lógico que a gente não esgota isso, a gente vai continuar fazendo esse trabalho daqui para frente, aliás, deixa eu fazer um negócio aqui enquanto eu estou falando, porque o pessoal do programa Eletricista Consciente tem que pontuar, certo? Então, está aí no chat um botão de pontuar, por favor, quem é do programa Eletricista Consciente precisa clicar ali, só me digam se vocês já estão vendo lá o botãozinho, tá? O Marcos contribuiu bastante com o conhecimento, o César também com a sua contribuição, a gente vai ajustar aqui, eu preciso ver o sistema, quantas pessoas a gente consegue colocar, o Ariel Raul falou assim, lembre de liberar para o pessoal, você está doido, tem 130 caras na sala, se eu liberar o áudio para todo mundo, a gente não sai daqui, tá? Mas a ideia, a gente vai ver algumas pessoas e eu preciso ver como é que eu consigo trazer vocês para a tela, né? Então, é importante, o José Pereira fala que os postos de combustíveis, depósitos de material exclusivo para funcionar precisavam de um documento do Corpo de Bombeiros, auto-analise técnica, só fornece a empresa solicitante e apresenta um laudo técnico de funcionamento. Então, de novo, o José Pereira, laudo é laudo, todo mundo chama de laudo, o bombeiro chama de laudo e, de repente, não é laudo. Então, estava sempre com esse assunto. O José está falando que eu não esqueci da FVolto.ca, eu não esqueci mesmo, o José. Aliás, nós temos uma demanda, nós dois, naquele grupo que nós participamos e mais as outras promessas de escrever esse documento ou fazer alguma coisa para a gente trabalhar. Legal, pessoal, João, acho que a gente encerra por aqui, porque o assunto vai longe, mas acho que nós deixamos claro o nosso posicionamento. Web Debate é isso, pessoal, foi a primeira oportunidade que nós tivemos de debater, vocês já participaram, muitos de vocês já participaram em outros eventos, em webinars onde a gente fala e depois vocês também participam, só que nessa oportunidade a gente resolveu não trazer nada escrito e começar a bater papo com vocês, provocar o assunto e trazer aí os especialistas. Espero que nas próximas oportunidades, e aí, pessoal, vai ser legal, eu vou deixar aqui o meu e-mail, aqui embaixo, abracopel, arroba abracopel.org.br e eu vou pedir para vocês me mandarem sugestões para outros Web Debates, já falei alguns aí, que a gente já está preparando, dia 12, já está preparado esse sobre a NR10, desculpa, o sistema de aterramento em canteiros de obra, até porque houve uma mudança da NR18, é recente, para quem está na região do Paraná, nós estaremos, eu, João, Vinícius, de Abracopel e todo mundo, no dia 20 e 21 de março, agora, então, 20 e 21 de março, em Curitiba, no Instituto de Engenharia do Paraná, acessem abracopel.org.br eventos, vocês terão lá a, vocês terão a programação, 3 e 4 de abril, em Salvador, 8 e 9 de maio, em São José dos Campos, na terra do João Cunha, 29 e 30 em Porto Alegre, 12 e 13, 29 e 30 de maio, em Porto Alegre, 12 e 13 de junho, no Rio de Janeiro, depois, 21 e 22 de agosto, em Maceió, 25 e 26 de setembro, em Manaus, 16 e 17 de outubro, em São Luís, no Maranhão, e 6 e 7 de novembro, em Fortaleza, para a gente encerrar a nossa programação presencial. Acessem lá abracopel.org.br eventos, vejam toda a programação, já tem os links para se inscrever, as programações e os locais vão sendo ajustados, e na medida que vai sendo ajustado, a gente vai lançando, mas vocês conseguem ver as programações, elas são semelhantes ao que vai acontecer agora em Curitiba ou Salvador, mais ou menos, então, esses assuntos. Lá nós estamos falando de Indústria 4.0, estamos falando de algumas modificações da 5410, estamos falando da NR18, de NR10 para fotovoltaico, dando aquele toque para a galera, inclusive, já convidei o César para estar conosco no Rio de Janeiro para a gente discutir esse assunto, e também falamos um pouquinho de NR12, na verdade, falando de intertravamento, que tem a ver com o sistema de proteção em relação a máquinas, ok? Pessoal, todo mundo recebeu aí, todo mundo acessou quem é do eletricista consciente conseguiu fazer a pontuação, deu tudo certinho, Janilson, meu amigo, Edmilson, essa turma toda aí, todo mundo conseguiu fazer, só me dá um ok ali para a gente fechar. Obrigado, posse, a gente vai se falar em breve, legal, Janilson, então deu tudo certo, o Frederic que esteve lá em BH está dando o depoimento dele aí, que foi bem legal, e a galera toda, Roberto Paixão, essa turma toda, Edmilson, essa galera toda, nós vamos encontrar no Rio, e uma turma que estiver na região de Curitiba no próximo mês e em Salvador, no outro mês, estaremos todos juntos. Os seus comentários finais para a gente encerrar esse bate-papo. Bom, eu queria agradecer e lembrar o pessoal disso que o Edson falou, esse é o primeiro web debate, a gente nem formatou o trem ainda, né? Então, isso ainda vai evoluir ao longo do tempo, e a ideia é uma coisa diferente do que foi feito sempre, que a gente fala e depois tem as perguntas, e agora é uma interação. Então, nem o formato a gente sabe como fazer ainda, né? Então, vamos usar o lema do escoteiro, o lema do escoteiro é aprender a fazer fazendo. Sim, sim. Então, a gente vai aprender e vamos evoluir esse sistema, se tiver, como outras pessoas entrarem, falarem, tipo do microfone, a gente vai evoluindo e vai chegar lá. Sim, sim. Exatamente. Esse foi só o primeiro, né? Esse foi. É muito bom participar dessa evolução toda. Legal. Eu também já aprendi um jeitinho aqui, porque você fica caçando as perguntas, que fica mais difícil. Eu já achei um jeito da gente ir organizando as ideias aqui. Eu vou abrir um olho do lado aqui e vou tirar as perguntas colando para a gente ter uma sequência. O primeiro dos problemas nós já resolvemos aqui. Então, a gente vai evoluindo isso e criar um método, uma forma de fazer. Esse foi só o primeiro e é o pontapé inicial. Mas nós vamos ver o primeiro trem aí. O primeiro com um bom público, mais de 130 pessoas estiveram presente durante todo o tempo. isso foi show de bola. A gente fica muito feliz. E nos encontramos em breve, galera. Uma boa noite para todo mundo, um bom resto de semana, apesar de hoje ser segunda-feira. E a gente se encontra, na maioria dos casos, a maioria de vocês, nós nos vemos dia 12 de março no próximo Web Debate, formatado pela Bracopel, junto com o programa Eletricista Consciente, com a Mi Ômega, com a sinergia do Vinícius, que teve problema, e a Lambda, que nós estamos juntos. Ok? Grande abraço, pessoal, até a próxima oportunidade, e até já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.